Pra você sair da roda de sobrevivência, você precisa, o quarto ponto, anota aí, você precisa ter um mentor. E aí eu quero te dizer que você também, é necessário você mudar o mentor, tá? Você não consegue, a minha dica é não fique com o mesmo mentor o tempo todo. Você pode ficar com o mentor a cada três meses, você pode ficar com o mentor a um ano, mas sempre muda. Mari, por quê? Porque você muda de um ano pra outro. A Mari que vai dormir hoje não vai ser a Mari de amanhã, espero sim que ela seja até uma Mari melhor, que é pra isso que eu venho me trabalhando todos os dias, mas tenha mentores que já chegaram aonde você quer chegar. Não se permita ter mentores, né, que vem querer dar alguma, né, alguma lição pra você, ai, faça isso, se você ver e está claro na empresa dele, na vida dele, que ele não tem aquele resultado. Então é só, tipo, né, faça o que eu digo, mas eu não tenho resultado nenhum. Tenha mentores que já chegaram lá. Eu vou te dar exemplos pra você entender. Por exemplo, por que que eu escolhi a minha personal, né, a Jéssica? Porque eu vi nas redes sociais dela que ela faz exercício físico, então tem congruência, tem verdade. Ela é uma mentora na parte física que ela pode fazer isso porque eu vejo ela treinando. Aí eu tenho o doutor Paulo, que é o nutrólogo, que me acompanha na parte de alimentação, suplementação, só que ele, seis horas da manhã, tá na academia. Ele faz as marmitinhas dele e congela pra ele comer saudável. Por quê? Porque ele quer fazer da vida dele o trabalho dele. Então sim, tem verdade. Então os nossos mentores, eles já têm que ter chegado lá. Conseguem entender? Não dá pra você ter um mentor em finanças que o cara vive no especial, que o cara vive no cartão de crédito, que o carro dele tá velho. Ai, Mário, mas aí você tá sendo arrogante. Não, gente, eu não tô sendo arrogante. A gente tem que observar as pessoas que a gente traz pra nossa vida, principalmente você empresário, que vai ter ali o seu círculo de amizades menor. Você tem que ver os resultados dessas pessoas. Porque se essas pessoas não têm resultado, não faz sentido. Você precisa evoluir constantemente. O quinto ponto que eu coloquei aqui pra essa live é nós não temos opção de não trazer resultado. A sua empresa, escute isso. Eu sei que as empresas, elas levam um período de um, dependendo do segmento, de um a cinco anos pra começar a escalar, tá? Tem segmentos que são não mais fáceis, né? Me perdoe aí colocar o mais fácil, que nada é fácil pro empreendedor. Mas tem segmentos que já após o primeiro ano, você consegue dar uma escalada mais rápido. Mas, o que eu quero te dizer? Você tem uma empresa aberta e essa sua empresa, ela tá aberta pra dar lucro, pra gerar lucro, pra gerar resultados positivos. Então, se você tem uma empresa há mais de cinco anos e que você não tá vendo esses resultados, existe algum problema na sua empresa, tá? Me perdoe se eu sou essa pessoa pra te falar isso, mas existe talvez nem só apenas um problema, mas existe até mais do que um problema. Agora, você tem que começar a observar quais são as rodas de sobrevivência que você tá permitindo ter na sua empresa. quais são os problemas, né? Pra trazer, te contextualizar, a roda da sobrevivência na nossa empresa, por exemplo, é aquele funcionário que é insubordinado, que só falta te xingar e você deixa ele na tua empresa porque, ah, ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom no que ele faz, mas ele te desrespeita praticamente toda hora. Será que ele é bom mesmo? Você tá se permitindo viver uma roda de sobrevivência com esse funcionário. Aí, você fica refém, né? A vida toda do especial do banco porque você não tá conseguindo ter resultados, né? Lucro, resultado positivo. Você tá vivendo na roda da sobrevivência do cheque especial. E aí, você não consegue sair disso. Lembra o ratinho que eu falei no começo da live, quem tá aqui? Você fica correndo naquela roda. Roda, roda, roda. E sabe o que é pior disso? Quando a gente aceita isso, quando a gente acostuma com essa roda da sobrevivência, o ratinho, ele não olha nem pro lado direito, nem pro lado esquerdo. Ele não olha pra outras opções. Ele não consegue olhar pra outras possibilidades porque ele só tá ali, rodando, 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 rodando. E aí, eu quero que ao final dessa live, o objetivo não é te deixar triste, mas o objetivo é o que você não vai mais permitir na sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, né? Na sua vida como num todo, o que você não vai mais permitir, o que você não está mais disposto a permitir de você viver na roda da sobrevivência. E aí, eu vou fazer o que você não vai mais permitir